Foi enterrado em Limoeiro, no interior do estado, o corpo de Mayara Stephanie. Vítima de feminicídio, a jovem que tinha 19 anos, lutou pela vida durante 21 dias no hospital da restauração. Ela foi queimada com ácido pelo ex-marido, com ácido sulfúrico pelo ex-marido e um comparsa dele. Ex-marido esse, inconformado com o fim do relacionamento. Veja aqui. O cortejo fúnebre com o corpo da atendente de lanchonete de 19 anos contou com a presença de centenas de amigos e dos parentes que seguiram pelas ruas de Limoeiro, cidade natal da família, no agreste do estado. A cerimônia aconteceu no último sábado, dia em que o município fez 208 anos de fundação. O velório foi marcado por muita comoção e aconteceu na Vila da Paz, na casa da avó materna dela, Dona Eliette. Durante as cerimônias, muitas preces e gritos de justiça foram entoados. Justiça! 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 Algumas pessoas passaram mal durante o velório. Dona Damiana, avó paterna de Maiara, desmaiou duas vezes. Carla Maria, mãe da atendente, também passou mal e precisou ser amparada por parentes e, por isso, não acompanhou o enterro da filha. O sepultamento, que estava previsto para acontecer às duas da tarde, atrasou. O ônibus que levava os parentes e amigos que moram no Recife quebrou a caminho da cerimônia e o corpo de Maiara só foi sepultado às quatro da tarde no cemitério São João Batista. Maiara Estefane Araújo foi vítima de um ataque com ácido sulfúrico quando voltava do trabalho, praticado pelo ex-marido e um amigo dele no dia 4 de julho, em Nova Descoberta, no Recife. A atendente chegou a passar 21 dias internada em estado grave no Hospital da Restauração, com 38% do corpo queimado. Maiara faleceu na noite da última quinta-feira, após ter sofrido quatro paradas cardiorrespiratórias. Os dois suspeitos, William César dos Santos Júnior, de 30 anos, e Paulo Henrique Vieira dos Santos, de 23, foram presos e denunciados pelo Ministério Público. Ambos foram indiciados por tentativa de feminicídio contra a atendente, mas, com a morte de Maiara, o enquadramento agora deve ser convertido para o crime de feminicídio. O ex-marido de Maiara e o amigo seguem presos no cotel em Abreu e Lima. É difícil para qualquer pessoa hoje conseguir até levar uma palavra de conforto para a família de Maiara, principalmente para a mãe dela. Qualquer palavra de conforto é muito difícil para todo mundo, porque o caso de Maiara foi de estarrecer todo cidadão, mulher, homem também, que não aceita e não admite a covardia que foi, que é o mínimo que a gente pode chamar de covardia, o ataque à Maiara. Mas eu quero dizer aos familiares de Maiara que tenham certeza que Maiara é símbolo de luta, símbolo de resistência. Obrigado. Obrigado.